O que a gente vai fazer? Empurra a cabeça dele do lado Vou trabalhar aqui Trabalhei aqui O que eu vou fazer é o que eu vou fazer aqui Peguei aqui Joelho no peito dele E se deixar o cara levantar Dois pontos Me distrair Trabalha aqui Tá? Já fui trabalhando e subiu Tá? Ó Legal? Legal? Tá? Obrigado.